As pessoas ficaram gravemente feridas em acidente da madrugada de hoje em Confins. Foi um pancadaço, amigo. Bateu no guarda-rei e depois capotou. A ambulância dos bombeiros segue apressada. Os militares foram acionados para socorrer duas pessoas que se envolveram em um acidente na LMG 800, que dá acesso ao aeroporto internacional. As vítimas estavam neste veículo, que ficou com as rodas para cima. O carro tinha saído de Confins e seguia aqui pela rodovia quando o motorista teria perdido o controle da direção. Ele bateu no guarda-rei e capotou várias vezes. O veículo só parou aqui perto da placa. O motorista conseguiu sair sozinho, mas o passageiro ficou preso às ferragens. Os bombeiros isolaram a área e tiveram que usar um alicate hidráulico para cortar a lataria e resgatar a vítima. Estava preso com as pernas travadas no veículo e teve que vir a unidade de salvamento para poder cortar parte do veículo para poder resgatar a vítima. Os dois homens foram levados para o hospital com alguns ferimentos. Eles estavam conscientes, mas não conseguiram dar detalhes do que aconteceu. O condutor saiu em estado instável, ora ele falava o nome, depois já não conseguiu comunicar mais com a gente e o passageiro já estava sem condições de prestar informações. Peças do veículo se espalharam por todos os lados. Quem dirigia o carro que ficou destruído era Cássios Leal Diniz, de 43 anos. Segundo a PM, ele não tem carteira de habilitação. É inabilitado, já foi conduzido anteriormente por dirigir sem habilitação e só não será conduzido nesse momento devido ao seu estado clínico que vai permanecer internado. A suspeita é que eles voltavam de uma festa que acontecia na região e estavam em alta velocidade. Porque tem festa nas cidades vizinhas, então é de costume o pessoal sair de uma cidade ou outra e às vezes fazem uso de bebida alcoólica e insistem em dirigir. Provavelmente o acidente deve ter se dado pelo excesso de velocidade, porque se tratar de trevo e ele é morador da cidade, deveria saber que o trevo aqui é de 60 km por hora e numa velocidade dessa ele não iria capotar o carro.